Projeto 4, se você tá pensando em comprar um carro da Fiat 0km, então presta bastante atenção. Você tem um carro aí já, um carro usado, você quer trazer pra cá e dar como parte de pagamento? Ótimo, eles estão valorizando bastante o seu carro, viu? Digamos que você queira levar um Palio EX como esse aqui, duas portas. Você vai pagar nele à vista R$ 13.880. Ou então você já tem aí um Palio ED 97 duas portas. Você tem aí um Palio ED 97 duas portas? Então traz ele, dá como entrada e mais 48 parcelinhas de R$ 199. Tá bom, você não tem carro nenhum aí e quer comprar esse Palio aqui. Não tem problema, zero de entrada, mais 48 parcelas de R$ 499. Gostou dessa forma de pagamento? É bom, né? Ou então se você tem um carro semi novo aí e quer comprar qualquer outro carro, pode vir pra cá também. Inclusive o Uno Smart, ó, esse duas portas, você leva ele por R$ 12.900. Tem um Uno aí, um Uno SX 97, traz, vai dar como entrada, mais 48 parcelinhas de R$ 179. Ou então não tem nada pra dar de entrada e não tem um carro semi novo. Você quer comprar esse Uno aqui Smart, né? Um carro zero quilômetro. Vai dar zero de entrada, não vai pagar nada e vai dar 48 parcelinhas de R$ 459. Detalhe, você já leva esse Uno Smart com seguro seis meses totalmente, tá? Seis meses, IPVA também totalmente pago, licenciamento também, tanque cheio, tudo isso você já leva no Uno Smart. Se você quiser comprar um carro da Fiat zero quilômetro, vem pra cá, traz o carro que você tiver aí que você vai fazer um bom negócio, tá? Ou então, você quer comprar um carro semi novo. Olha aqui o estoque, também tá bem cheio, tá? Tem bastante carro aqui pra você. Inclusive tem dois carros que a gente separou, que o preço tá, ó, muito legal, você vai gostar. Aquele palho branco ali, por exemplo, é um ED quatro portas, o ano dele é R$ 98. À vista, R$ 10,990. Ou então, zero de entrada e 36 parcelinhas de R$ 479. Agora tem um Uno ali também, olha, SX 98. Nove, sem a vista, ou zero de entrada e 36 parcelas de R$ 399. Onde é que tá Projeto 4? Tá aqui na Rua dos Pinheiros, também muito fácil de chegar, né? Aqui na Rua dos Pinheiros, número 1021. Telefone pras suas dúvidas, é o 3615888. Vem fechar um grande negócio aqui, porra! Vem fechar um grande negócio aqui, né?